Música O vereador Alexandre Escombate está comemorando um trabalho político realizado também com a sua participação que resultou em um repasse de mais de 90 milhões de reais para o Iansp, que é o sistema de saúde que atende servidores públicos estaduais. O vereador Alexandre Escombate usou a tribuna em sessão realizada na Câmara Municipal para falar sobre seu trabalho político junto ao deputado estadual Ricardo Madalena na conquista de 90 milhões de reais que serão repassados pelo governo do estado ao Iansp, um instituto de assistência médica ao servidor público estadual. O Iansp é um sistema de saúde que atende aproximadamente 1 milhão e 200 mil funcionários públicos no estado de São Paulo e seus dependentes. Os usuários dispõem de uma rede de atendimento própria e credenciada que conta com serviços em mais de 164 cidades. É um trabalho que eu tenho certeza que a Câmara de Tupã também teve uma grande parcela. Eu fui procurado por alguns servidores do Iansp para que fosse aumentado o repasse do Iansp. A gente sabe que sempre estão necessitando do Iansp. E aí nós fizemos uma indicação no ano passado aqui na Câmara, onde nós foram enviados ofícios para várias câmaras do estado de São Paulo. E esses ofícios aí tive respostas de muitos e eu tenho certeza que também chegou na mesa aí do governador. E hoje eu gostaria de falar que o governador E. Tarcísio de Freitas assinou no último dia 9 de outubro, é um decreto que autoriza investimento de 90 milhões de reais ao Iansp. O instituto que presta assistência médica aos servidores do estado de São Paulo. É como eu já disse, este é o resultado de um trabalho que iniciamos aqui, nesta Câmara Municipal. Em outubro é do ano passado, que é com o tom com o apoio de várias câmaras do estado de São Paulo. E do deputado estadual, Ricardo Madalena também, que estive com ele assim em São Paulo. E convenci ao deputado da importância de interceder junto ao governo. E à Lespe, e claro, ao governo paulista. Eu tenho certeza que este recurso vai melhorar muito, o atendimento é prestado a essa categoria que exerce um papel fundamental à saúde. de inúmeras pessoas, são professores, policiais e tantos outros que irão se beneficiar deste investimento. Então aqui é mais uma vez falar que nós vereadores também, é nossa função aqui, é claro, legislar, fiscalizar. Também aí nós sempre estamos pedindo recursos aos deputados, mas também é importante a gente sugerir também, né, alguns deputados aí, para que a gente que está no interior da cidade de São Paulo, cidades pequenas aí, e nós vemos que realmente aí a população é necessita, e aí nós sugerimos essa questão do IANSP. Então, é mais uma vez agradecer ao governador Tarcísio Ed Freitas, e o deputado estadual, Ricardo Madalena, e mais uma vez, foi assinado o decreto, é dia 9, de 90 milhões, é para o IANSP. Vamos ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores. O vereador Paulo César Soares está solicitando ao prefeito que proceda estudos visando a celebração de convênio com o programa O Novo Pacto Seleções, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O programa Novo Pacto Seleções investe em novas obras para a população de todas as cidades brasileiras, em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com a participação direta de municípios e estados nos investimentos do Novo Parque. O vereador Eduardo Alexandre Sanches está solicitando ao governador do estado, ao secretário estadual de Educação e ao deputado estadual Tenente Coimbra, que viabilizem ao município de Tupã o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, conforme a Lei 17.359, de 31 de março de 2021. Esse modelo de gestão cívico-militar baseia-se em uma parceria entre o corpo docente e a equipe militar, composta por profissionais das Forças Armadas ou das Polícias Militares, visando criar um ambiente mais organizado, com regras claras de conduta, além de valorizar disciplina, respeito e responsabilidade. Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos que as sessões camarárias acontecem todas as segundas-feiras, sempre a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto